Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Profissionais da educação do município de Orolândia realizam manifestação para cobrar do poder público municipal a negociação do rateio das sobras do Fundeb e reajuste do piso salarial. Manuel Diógenes, como estão as tratativas com a Prefeitura Municipal de Orolândia? Olha, o diálogo com a Prefeitura, com a gestão, vem sendo bom. Então, procuramos diversas vezes a gestão, tem busca de saber o porquê que está sendo negado o direito aos professores. Fizemos reuniões, eles convocaram também reuniões, até chegamos ao ponto, nós mesmos professores, de não mais encerrar o diálogo, porque a conversa sempre era a mesma. Estamos aguardando o parecer do TCM para poder definir o pagamento. Queremos pagar, mas precisamos da definição do TCM. E não achamos justo, porque sabemos que o TCM é um órgão que é orientador e não deliberativo, onde hoje temos duas leis que comprovam, que asseguram esse pagamento. Então, ficamos inconformados a ponto de nós mesmos interromper o diálogo com a gestão e só aguardar que ele marque a data e só aceitamos conversar com ele se aguardar a data e valor do pagamento. Professor, então vocês só estão pedindo respeito para a categoria. Qual o prazo para que este recurso de 2,6 milhões não retorne para a União? É isso que nós estamos pedindo, Augusto. Estamos conversando com a gestão para que eles antecipem logo esse pagamento. Sabemos que o prazo, que eles fizeram restos a pagar. Botaram restos a pagar, empenharam em restos a pagar. E sabemos que tem um prazo até 30 de abril. Mas não é isso que queremos. Nós sabemos que esse recurso está na conta, já está disponível para ser pago aos professores. Então, já tem duas leis, como eu citei anteriormente, já temos duas leis que asseguram esse pagamento. Então, o porquê de não ser concretizado agora? Como já temos visto em várias cidades, no estado da Bahia e no Brasil, que já foram efetuados esses pagamentos. Então, nós estamos nessa luta para que esse rateio seja concretizado agora. Não esperamos mais, não temos mais para esperar que seja definido logo essa questão. Professor Manuel, o senhor que também é da APLB, o que a categoria espera com esta manifestação? Esperamos que a gestão reconheça a luta da classe. Nós não estamos aqui para fazer politicagem, não estamos aqui para convivir a esse político nenhum. O nosso interesse é que sejamos reconhecidos e que o gestor nos pague o que é de direito. Nós sabemos, temos consciência que esse direito é garantido por lei. Temos também a questão do reajuste do piso salarial. Hoje já estamos, além de ser da lei, temos que exigir cumprir a lei. O gestor, até o momento, não se justificou oficialmente o porquê que não pagou ainda o reajuste do piso. Sabemos que temos direito, a lei determina que é janeiro. Esperamos esse mês agora uma definição da gestão quanto à questão do reajuste do piso salarial. Porque esse reajuste de 33%, não estamos pensando que é 33% de uma vez para a categoria. Não, o ano passado foi congelado, não tivemos nenhum reajuste salarial. Então, esses 33% é dividido para os dois anos. Essa é a luta da categoria. Então, prefeito, dizemos que o senhor olhe o clamor dos seus professores, que respeite a nossa classe, que nos ouça e que nos pague o que é de direito. Não estamos aqui em confronto com gestão. Estamos só reivindicando o que é nosso por direito. Isso é lei constitucional. Então, prefeito, cumpra a lei. Cumpra a lei e pague a nossa classe. Pague aos professores e a todos os profissionais de educação. Professor é a profissão mãe de todas as profissões. Qual mensagem o senhor deixa para todos da categoria? Olha, a mensagem que nós deixamos é que temos consciência que o mundo hoje se assimila em torno do professor. Hoje o professor é que é a profissão que forma cidadãos para todo o país, para todo mundo. Então, que lute, que eu estou dizendo aos professores, que lute pelos seus objetivos, que lute pelos seus direitos, porque não está fácil. A gente vê só cada dia, só perdendo os direitos. Políticos entram, políticos saem e só nos retiram os direitos. Então, professor, lute, lute com dignidade e com consciência que você está fazendo a coisa certa. Lute pelo que realmente você, que você é, os seus objetivos. Com imagens de Luiz de Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia.